Oitava edição da FEBIC, olha que feira maravilhosa, gente, obrigado a todos vocês que estão participando dessa maravilhosa edição. Pomerode está recebendo uma das maiores feiras do Brasil. Obrigado, obrigado desde a primeira edição da FEBIC, hoje nós estamos na oitava, parabéns a toda a organização da FEBIC, tamo junto, valeu!